Você já ouviu falar no Círculo das Fadas? Também conhecidos como Anéis de Fadas, Dança das Fadas ou Círculo de Bruxas? Esse é um fenômeno que já foi observado ao redor do mundo, causador de estranhas marcas circulares no solo. Será que as fadas, esses pequenos seres mitológicos, são as responsáveis por criar esses anéis em diversos tipos de paisagens ao redor do mundo? Eu sou Ivan Lima e você é meu convidado especial para descobrir os mistérios que cercam esse fenômeno natural. O Círculo das Fadas ao Redor do Mundo. E se for verdade? Não se sabe exatamente como surgiu o mito sobre as fadas, mas acredita-se que ele esteja presente no imaginário popular, durante séculos, claro. Alguns estudos mostram que as fadas faziam parte da mitologia grega, em parte herdada por civilizações romanas. A palavra fada vem do nome, em latim, fata, que pode significar destino. Acreditava-se que, no passado, as fadas tinham o poder de governar o destino das pessoas, com seus poderes mágicos. Na mitologia romana, após três dias do nascimento de um bebê, as fadas iam visitá-lo, para decidir qual destino aquela criança teria. Comumente, as fadas são retratadas como criaturas minúsculas e angelicais. De acordo com os contos sobre elas, esses seres são alegres, porém, muito temperamentais. Vivem nas florestas e adoram se alimentar de néctas de flores, mel e comidas naturais. Para muitas culturas, principalmente as quais foram provenientes de povos celtas, as fadas têm o poder de construir locais sagrados, onde elas possam se reunir, cantar e dançar. Esse espaço é denominado o círculo das fadas. Os círculos das fadas são relatados desde a Idade Média e foram interpretados como um acontecimento causado pela atividade de criaturas míticas, como bruxas, demônios, elfos e, principalmente, fadas. O fenômeno pode ser observado em diversos tipos de vegetação, formando um círculo quase perfeito no solo. Os mais conhecidos no mundo todo são os de cogumelos. Os círculos das fadas, ou círculos de bruxas, foram atribuídos a inúmeros agentes como formigas, caracóis e, de forma mais mística, muitos acreditavam que os anéis poderiam ser causados por bruxas, que os criavam com vapores subterrâneos vindos do inferno. Ou ainda, que o próprio diabo caminhava em círculo, deixando suas marcas. Entretanto, para outros, os anéis tinham aspectos mais positivos. Algumas pessoas acreditavam que o evento estava associado à dança de fadas, elfos e duendes, e por quem porventura os encontrasse, poderia vir a ganhar muita sorte, como uma espécie de amuleto. Na Alemanha, existia uma forte crença de que esses anéis se formavam quando as bruxas saíam à noite para dançar nos campos. Na Holanda, cria-se que os círculos eram produzidos por Satanás. E se, por acaso, alguma vaca pisasse, tanto seu leite como a manteiga seriam de péssima qualidade. Já em solo francês, o mito dizia que os círculos abrigavam grandes sapos, com olhos esbogalhados. Em outros países, o fenômeno foi, inclusive, associado a extraterrestres que pousavam no solo, deixando a marca de suas naves espaciais. Algumas tradições, principalmente europeias, afirmam que as fadas são as verdadeiras responsáveis por produzir os círculos. Segundo a lenda, esses seres mágicos não só existem, como adoram dançar e cantar. Os círculos formados pelos cogumelos são produzidos por elas. E quando elas se cansam, se sentam neles para descansarem. Mas o que será que a ciência diz? No século XVIII, uma teoria de que os círculos eram causados por relâmpagos ganhou grande evidência. Erasmus Darwin, um médico inglês, escreveu Existe um fenômeno, ao parecer, de natureza elétrica que ainda não se conseguiu explicar. Refiro-me ao que, em linguagem popular, chama anéis de fadas, que, com tanta frequência, aparecem nos prados. Durante muito tempo, paracéticos, essa teoria foi aceita. Em relação aos cogumelos, o mistério chegou ao fim. E a explicação é extremamente simples. O cogumelo é apenas a parte visível de um fungo, assim como a ponta de um iceberg. Essa parte, que antigamente era conhecida como corpo de frutificação, pode liberar milhões de esporos por dia. O fragmento do fungo, que se desenvolve subterraneamente e podendo ser associado a um caule, é constituído por ramificações chamadas ifas. Já o conjunto delas recebe o nome de micélio. Essas ramificações trabalham para buscar os nutrientes necessários para a sobrevivência e se espalham de forma circular, aumentando o diâmetro do círculo com o passar dos anos. Uma particularidade interessante dos círculos de cogumelos, que alimenta ainda mais a crença mágica, é o fato de que eles, misteriosamente, aparecem da noite para o dia. Embora, para místicos, esse seja um forte indício da ação das fadas, segundo pesquisas, os cogumelos aparecem em alta velocidade por uma absorção da água. Em tempos de seca, os cogumelos se desidratam, chegando a ficar do tamanho de uma cabeça de alfinete. E qual a explicação para o círculo das fadas em outros tipos de vegetações? Os círculos de fadas, como já entendemos, ocorrem com cogumelos naturalmente, como resultado do crescimento radial, podendo crescer por até mais de 10 metros de diâmetro. E, além disso, vão se tornando estáveis ao longo do tempo. O fenômeno ocorre na busca dos fungos por alimentos no subterrâneo. Eles são observados comumente em florestas, mas também podem ser encontrados em campos ou pastagens. Mas esses círculos mágicos podem ser observados em outros ambientes, longe de fungos. Os anéis das fadas podem ser encontrados principalmente no deserto da Namíbia, no sul da África, onde formam círculos quase perfeitos que podem ter entre 2 a 15 metros. Até o ano de 2014, pesquisadores acreditavam que os eventos das fadas, quando não relacionados aos fungos, aconteciam apenas na África do Sul. Mas o fenômeno foi encontrado também na Austrália. Durante muitos anos, cientistas se dedicaram a pesquisas a fim de descobrir os mistérios que cercam as manchas circulares de terra rodeadas por plantas. Porém, uma descoberta recente no Outback australiano pode talvez responder de onde realmente vem o círculo de fadas. Cientistas do Centro Helmholtz, de pesquisa ambiental, levantaram a hipótese de que as plantas criavam o fenômeno devido à ausência de água. No entanto, a teoria foi logo descartada. Um outro estudo, publicado na Nature, mostra que a origem dos anéis pode estar associada à interação entre insetos e vegetação. Os círculos da Namíbia aparecem em uma das regiões mais desérticas do planeta. Por isso, não podem ter nenhum tipo de relação com o reino funge. A hipótese aponta que o fenômeno é fruto da interação entre cupins e a vegetação. Segundo Juan Bonachela, físico espanhol especializado em ecologia e coautor dos estudos da Nature, os cupins criam as clareiras com um padrão regular, resultante da competição entre as diferentes colônias por espaço e recurso. O anel de vegetação ao redor das clareiras, que é, na verdade, o que chamamos de círculo de fadas, aparece porque as plantas aproveitam esse acúmulo de água para crescer e crescer mais que a vegetação entre os círculos, graças a um mecanismo pela qual as raízes buscam os gradientes de água, explica Juan Bonachela. Durante a pesquisa, foi utilizada uma tecnologia de simulação de ambiente computadorizada, onde eles aplicaram os dois fatores, insetos e vegetação, para formar os anéis. Em uma batalha para reter o máximo de água, os cupins eliminavam a vegetação presente em seus ninhos, criando os círculos de terra. Ao comparar os resultados obtidos em simuladores com o que ocorre naturalmente no ambiente na Namíbia, os cientistas disseram ter chegado a resultados realmente semelhantes. A hipótese é um estudo importante porque poderia ajudar a explicar o surgimento de paisagens similares, como as observadas em locais como os montículos da Reserva Massaimara, no Quênia, os campos de Murundus, no Mato Grosso, o Mima, da costa oeste dos Estados Unidos, e ainda os termiteiros do Parque Nacional de Leashfield, na Austrália. Outros cientistas, porém, descartam essa linha de pesquisa. O ecólogo Stefan Getson não acredita na ação de cupins e defende uma tese de auto-organização vegetal. Meus colegas e eu pensamos que os círculos de fadas são frutos da concorrência pela água escassa no solo da Namíbia, explicou ele. Para Getson, não há água suficiente para sustentar uma cobertura vegetal completa e contínua, o que leva a um padrão retalhado. Os buracos são a expressão da escassez de água e o extremo grau de ordenamento surge porque o estresse hídrico é idêntico em todas as direções. Outro fato que pode vir contra o modelo publicado e que relaciona insetos e vegetação é que alguns círculos de fadas estão em uma região onde não há cupins. Até agora, esse curioso fenômeno conhecido como o círculo das fadas não tem uma causa que entre em consenso científico. Enquanto isso, com tantas contradições entre pesquisadores místicos, preferem acreditar que os anéis sejam realmente causados por seres mágicos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreva agora em nosso canal. Ah, ative também o sino de notificação. Ok? Te vejo em breve. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.